Eu vou acionar a Yala Sena no cidadeverde.com que vai trazer para nós informações a respeito de mudanças dos cartórios. Cartório Dora Martins, o que parece Yala está sofrendo algum tipo de medida administrativa. Boa tarde para você Yala. Boa tarde Joelson, boa tarde a todos. Foi anunciado agora há pouco Joelson, o cartório Dora Martins sofreu uma intervenção por parte do Tribunal de Justiça do Piauí. A Corregedoria do TJ acaba de suspender o atendimento do cartório Dora Martins, que ele trabalha lá com o registro civil de Teresina. É uma portaria publicada no Diário Oficial de Justiça que determina a abertura de processo administrativo disciplinar contra Antônio Ubiratã Vieira, que ele é o titular lá do cartório. O processo, ele vai investigar irregularidades, entre as irregularidades constatadas lá no cartório, é cobrança indevida ou excessiva e prática de conduta proibida lá no cartório, Joelson. É uma decisão do desembargador Otton Lustosa. Ele já nomeou o interventor, o interventor é Walter Freire Capiberi Bineta. Ele vai ficar lá por tempo indeterminado, enquanto se julga todo o processo. E a previsão do TJ é que amanhã é que retorna as atividades lá no cartório Dora Martins, que está sofrendo essa intervenção. Os cartórios estão passando aí por uma crise. A gente lembra da Naila Bucá, que ainda está com uma interina. Tem também os cartórios de Luiz Correio e Barro Duro, que o TJ afastou os tabeliães. E a gente, lembrando, viu, Joelson, como é que está o concurso dos cartórios tão esperado aí pelos piauienses, já que vai ser criado 239 novos cartórios. Está parado, esse processo está judicializado. Eu conversei agora há pouco com o Tribunal de Justiça, disse que está aguardando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Por enquanto, está lá em Brasília e precisa, porque teve candidato que reclamou aí desse concurso, que vem se prolongando há mais de seis anos e que precisa ter uma decisão em relação a isso. Enquanto isso, mais um cartório no Piauí sofre intervenção. Joelson, mais informações no CidadeVerde.com. Os detalhes, portanto, no CidadeVerde.com, a preocupação, claro, dos servidores, né, Yala? Que, no primeiro momento, pensa-se logo nos servidores e, claro, no atendimento ao público, mas nos servidores. Tudo isso está detalhado aí no CidadeVerde.com, não é isso, Yala? Isso, Joelson. É porque, com a intervenção, o Tribunal de Justiça tem um controle maior. Para você ter ideia, por exemplo, com essa intervenção, os recursos que não vai mais para o titular, toda a parte administrativa e financeira fica sobre a responsabilidade do Tribunal de Justiça. Para você ter ideia, todo o recurso que foi arrecadado no cartório, ele vai agora para o Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário do Piauí. Mais informações aí no CidadeVerde.com, Joelson. Mais informações... Compramento aí, o que vai dar. Exatamente. Então, você que está querendo se informar mais a respeito dessa intervenção, CidadeVerde.com. Yala Sena já cuidando de todos os detalhes. Obrigado, Yala. Obrigado, Yala, pelas informações no CidadeVerde.com.